Vamos continuar falando de chuva, enchente. O Rio Puti, como eu disse agora há pouco, superou a cota de alerta em Teresina nas primeiras horas de hoje. De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, o nível atual na estação Fazenda Cantinho é de 9,09 metros, ou seja, 9 centímetros acima da cota de alerta. A Alalesca Setúbal está aqui comigo, divide a tela aí para a gente mostrar. A Alalesca vai trazer agora as informações, porque, Alalesca, o Rio Panaíba, toda vez que chove é um problema, todo mundo fica preocupado, mas tem lá a barragem de boa esperança que a gente conta para controlar um pouco. Já no caso do Rio Puti, você não tem essa contenção, né? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, meu amigo Douglas. Tudo bom? Boa tarde. Olha só, continuando falando desse assunto, né? Está chovendo tanto, tem alguns rios aqui no Piauí que estão em cota de alerta. Não é só o Rio Puti, não, Douglas. Também tem o Maratoã. A gente está recebendo aqui informações e estamos no CPRM vendo tudo isso, acompanhando. E vamos te dar, Douglas, algumas parciais de como está o estado do nosso Piauí. Então, Jean, você é aqui o gerente de hidrologia, né, aqui do CPRM. Eu gostaria de saber, além do Puti, né, tem o Maratoã. Em qual ponto dele? É em Barras ou não? Exato, seria em Barras. A gente já encontra bem próximo da cota de enchente, mas o Rio deu uma estabilizada. Então, assim, momentaneamente a gente não corre esse risco de enchente. Mas a gente vem percebendo que as chuvas foram bastante intensas aí e prometem se intensificar cada vez mais. Então, existe, sim, esse risco de enchente, mas as autoridades estão acompanhando, assim como a CPRM. Jean, o nosso apresentador, Douglas, ele falou ali no estúdio, né, sobre a situação do Rio Puti. Também citou o Rio Parnaíba, as barragens que um ponto já está sendo, começando a liberação, né. Eu gostaria de saber como é que está o Rio Puti aqui em Teresina. A gente recebeu alguns vídeos, fotos de pontos aqui na capital de uma subida do Rio Puti. Ele sobe bem rápido, não é? É assim, não chega a ser bem rápido, mas é por conta do volume de chuva que vem acontecendo, ele vem subindo bastante. Visualmente, nós que moramos aqui em Teresina, a gente percebe a elevação do rio. O rio atualmente está próximo de uma cota de, que a gente chama de inundação, talvez atinja, porque a maior precipitação ocorrida nessas noites provocou uma elevação em uma estação nossa de monitoramento, que fica em Prata do Piauí. Lá chegou o nível, o volume máximo medido para o dia, às 10h30. E esse volume vai chegar em Teresina. Ele chegando em Teresina, a gente já está próximo da cota de inundação, estamos apenas a 27 centímetros abaixo, então ela facilmente poderá ser atingida. E se intensificando essas chuvas, provavelmente irá ser atingida e ultrapassada. O que a gente, então, poderia deixar de recado para a população ribeirinha? O que a gente espera é que a população tome conhecimento das informações que estão sendo divulgadas e procure locais mais abrigados, próximos de cotas mais altas, com familiares, e saia dessa margem do rio, porque todo ano isso se repete. Jean, mas se o rio Puti chegar a subir muito, ele influencia o rio Parnaíba aqui? Me fala isso, o rio Parnaíba já está em alerta ou não? Não, o Parnaíba, esse sim, precisa de um volume bem maior para que ele possa causar problemas com relação à enchente. O Puti, ele pode sim, subindo ao seu nível, chegando a cotas muito elevadas, barrar o Parnaíba. O Parnaíba, por conta de um remanso, pode ter também uma subida no seu nível, mas não chega a causar uma enchente. Mas, como eu digo, tudo depende das precipitações que ocorrem daqui para frente, porque a gente teve no passado com menos precipitação, a barragem sendo liberada e o volume, aquele volume todo chegando aqui, em Teresina. A gente aguarda bastante chuva, então assim, o momento é de atenção, mas as defesa civis estão prontamente aptas a tomar qualquer tipo de iniciativa, caso seja necessário. Falando em defesa civil, só para a gente dar uma encerrada aqui, Jean, o trabalho de vocês é em conjunto com todos esses órgãos, não é verdade? Sim, a CPRM tem o papel de fazer o monitoramento. Aí nós prestamos as informações através de boletins para defesas civis, prefeituras, bombeiros e também no grupo de WhatsApp. Todos eles estão no grupo de WhatsApp e a gente consegue passar essa informação em tempo hábil para que eles possam fazer as devidas intervenções. Muito obrigada pelas informações, tem um ótimo trabalho, olha só, já está ali no computador, aqui no sistema, tudo direitinho, tudo funcionando corretamente, toda essa verificação, né? Eles não deixam passar nenhuma informação, até porque o CPRM, ele faz um trabalho em conjunto com os outros órgãos, como defesa civil dos municípios, do Estado, para alertar toda a população, principalmente a população ribeirinha. Douglas, essas são as últimas informações, eu volto com você no estúdio, meu amigo. Obrigado, Lalesca, pelas informações. Olha, ainda no governo Dilma Rousseff, já estavam assegurados os recursos, se eu não estiver enganado, daquela época, no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 350 milhões de reais para a construção da barragem de Castelo. Aí você pergunta, mas sim, Douglas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, eu vou explicar rapidamente. A barragem de Castelo está para o rio Poti, como a barragem de Boa Esperança está para o rio Parnaíba. Muitas vezes, não ocorre alagamento em Teresina e em outras cidades, porque há um controle da barragem de Boa Esperança. E a barragem de Castelo também teria essa mesma função em relação ao rio Poti, além de outros benefícios para a região. Mas eu vou buscar nos meus arquivos e saber, a licitação não ocorreu por um pequeno detalhe, que poderia ter sido até resolvido num diálogo, num documento, e aí o dinheiro voltou, como se diz popularmente, o dinheiro ficou indisponível, foi alocado para outras obras. E aí a barragem de Castelo, que seria a solução para esse problema, ainda hoje está só no papel.